Bahia Noir está de volta, vamos saber agora das principais ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Olha, teve uma troca de tiros em um posto de combustíveis, numa das avenidas mais movimentadas de Salvador, que deixou uma pessoa ferida. A reporta é Juliana Amaral, tem as informações. Olá, Jéssica. O tiroteio aconteceu na noite de ontem em um posto de gasolina na avenida ACM. Segundo a polícia, duas motos, cada uma com dois homens, pararam para abastecer. Foi quando começou uma briga com troca de tiros. Funcionários e clientes do posto saíram correndo, mas a funcionária Jussara do Nascimento Lima, de 25 anos, acabou atingida na perna esquerda. Ela foi socorrida para o Hospital Roberto Santos, onde permanece internada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, duas pessoas sofreram tentativas de homicídio na região metropolitana de Salvador nas últimas 24 horas. Entre elas, um adolescente de 16 anos, no bairro de Itinga. Outras duas pessoas foram assassinadas na capital baiana neste mesmo período. É com você, Jéssica. 6 horas e 44 minutos, a gente vai falar agora de um trágico acidente. Um motociclista que morreu no começo da tarde de ontem, depois de colidir com um ônibus de transporte escolar no bairro de Estela Mares, aqui em Salvador. Esse veículo estava cheio de crianças. Mesmo com impacto forte, por sorte, nenhuma delas ficou ferida. Agora, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O helicóptero da Record Bahia registrou toda a movimentação logo depois do acidente. A gente sobrevoava essa área. Vimos a chegada, inclusive, do SAMU, que tentou socorrer o rapaz, mas não conseguiu ressuscitá-lo, fazê-lo com que ele se recuperasse dos ferimentos. Esse ônibus fazia o transporte escolar de crianças da escola Marísia Maior, quando aconteceu o acidente. Por causa da violência, olha só, a moto foi parar debaixo do coletivo. O motorista Douglas Santos, da Conceição, de 28 anos, olha ele aí, morreu no local. Ele era adesivador, trabalhava em empresa de comunicação. As marcas na lateral do ônibus mostram o local onde a moto bateu, antes de ser arrastada para debaixo do veículo. Você veja aí, ó, as marcas na lateral do ônibus. Você veja aqui numa colisão, uma moto e um ônibus, quem leva a pior é a moto. É preciso fazer um alerta para os motociclistas de Salvador. Tem muitas motos, as pessoas vão comprando motos porque querem andar mais rápido, porque querem se livrar dos ônibus. Mas é preciso cautela, prudência, porque numa hora como essa, quem morre, quem se fica ferido, é o motociclista, é a pessoa que está vulnerável. Muitos são imprudentes, muitos não têm preparo para dirigir uma moto. Esse aí é o pai da vítima, quando chegou no local. Você viu o estado da moto, né? Você viu o estado da moto como ficou. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar a reação do pai quando viu o filho naquele estado. A gente vai ouvir primeiro testemunhas que disseram que as crianças ainda aguardaram cerca de meia hora no local depois do acidente até serem transferidas para um outro coletivo. E o mais grave, o porteiro de um condomínio, ali próximo, acusa o motorista do ônibus escolar de sempre dirigir de forma imprudente. Ouça. Sempre ele entra, ele entra, faz o heitor lá em cima, passa em alta, sempre é isso, direto, pé embaixo. O dono do colégio veio também para ver e permaneceram 30 minutos. Depois outro ônibus chegou para recolher e nenhuma criança chegou a ver. Todas com essa preocupação de cobrir, para nenhuma criança ver e foram embora. Agora sim você vai ver a tristeza e o desespero de um pai que perde um filho. E perde um filho de uma maneira trágica. Você imagine ver seu filho naquela situação. Pelo estado da moto dá para a gente imaginar como é que estava o corpo do rapaz. Esse pai estava inconformado, ele precisou ser controlado por familiares, veja. O que é que o senhor falou que ia se comportar? Não, peraí, 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 peraí. Não, peraí, 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 peraí. Olha que tristeza, viu minha gente? Rapaz de 28 anos, trabalhador e o pai aí é a maneira que ele tem de botar para fora, né? O pessoal fala, ele queria agredir o motorista. Não, ele estava ali com aquela dor, que ele não sabia como lidar com essa dor. Não sabe como vai lidar nos próximos dias, nos próximos anos. E foi a forma que ele encontrou para desabafar. Foi esse escândalo, esses gritos, essa agressividade. Porque imagine um filho nessa situação, você olhar para o seu filho ali debaixo de um ônibus depois de um acidente. O alerta que a gente faz é para você que é motociclista, você que tem um parente que é motociclista. Vá com cuidado, vá de forma prudente, vá sabendo que os outros às vezes são imprudentes. Pode ter sido o motorista de ônibus, de carro, sempre quem leva pior é o motociclista. 6 horas 49 minutos, olha o Bahia no ar, convida você agora a discutir um outro problema, que é cada vez mais crescente no nosso estado e no nosso país, que é o uso das drogas. Primeiro a gente vai conhecer o Centro de Atendimento Psicossocial do Pelourinho, que há dois meses ajuda dependentes químicos na luta contra o vício. Com o diferencial do trabalho de campo, onde os profissionais vão até os usuários, os resultados têm sido cada vez mais eficazes e duradouros. Antônio luta há décadas contra a dependência do álcool. O vício destruiu a vida do jornalista, que perdeu o emprego e passou a catar latas para sobreviver. A família também se afastou. Antônio reconhece que fez muita gente sofrer, inclusive ele. Ninguém quer saber de mim por causa do meu alcoolismo. Não entendem que isso é uma doença, entendeu? E que não tem cura, tem paliativos. Eu tomo remédios controlados, às vezes eu bebo com remédio controlado e entro em parafuso, entendeu? Aí fico vulnerável na rua, aí neguinho me assalta, já levaram minhas coisas todas. O CAPS é que está me ajudando, entendeu? O drama vivido por Antônio também é o de outros pacientes recebidos no Centro de Atendimento Psicossocial de Combate ao Álcool e Drogas, o CAPS. A unidade do Pelourinho foi inaugurada há dois meses. Funciona aqui no prédio da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Aqui são oferecidos atendimento médico e oficinas para ajudar dependentes químicos a retomar uma vida normal. A gente gostaria, inclusive, que eles saibam que a gente está aqui, é uma área onde existe uma prevalência de uso muito elevada e que esse serviço está aberto. A gente funciona de sete às cinco da tarde e com todas essas coisas que eu disse, é importante que eles venham. O CAPS aqui do Pelourinho tem um trabalho diferenciado que vai além das paredes da sede. Todos os dias à tarde, os agentes vão até as ruas e becos do Centro Histórico encontrar os usuários de álcool e outras drogas. E com um pouco de carinho e atenção, eles tentam quebrar as barreiras impostas pelo vício. Nas escadarias das igrejas Centenárias, no Pelourinho, os agentes encontraram Vânia. A jovem é dependente do álcool. Há duas semanas, ela começou a frequentar o CAPS e enfrentar o problema de frente. O que você encontrou no CAPS? Um porto seguro? É um ponto de ajuda, um seguro para eu começar a reerguer minha vida novamente. A ideia é que a gente possa, de fato, trazer a população que está ao redor do CAPS para o tratamento. Para isso, a pessoa precisa querer se tratar. O CAPS não trabalha com essa perspectiva de internamento, nem de forçar ninguém a procurar o serviço. Então, a gente trabalha na base dessa adição, do diálogo, do vínculo. E a partir daí, a gente tem tido excelentes resultados com o tratamento dessa população. Olha, nessa reportagem de Vinícius Cunha, que a gente acabou de assistir, nós vimos o caso de Antônio. Um jornalista que há mais de 20 anos sofre com o problema com a bebida alcoólica. Além de toda a luta que ele tem para se livrar do vício, uma outra batalha grande na vida dele é a rejeição da família. Ele não consegue recuperar o contato com nenhum parente. Vamos conhecer um pouco mais do drama de Antônio. Os momentos mais difíceis é ter perdido minha família. Ninguém quer saber de mim por causa do meu alcoolismo. Não entendem que isso é uma doença, entendeu? E que não tem cura. Tem paliativos. Eu tomo remédios controlados. Às vezes, eu bebo com remédio controlado e entro em parafuso, entendeu? Aí fico vulnerável na rua. Aí ninguém me assalta. Já levaram minhas coisas todas. O CAPS é que está me ajudando, entendeu? Aí eu venho aqui para tomar banho, eles me dão roupa. Só não me dão alimentação ainda, nem remédio, entendeu? Mas eu sou jornalista formado pela USPLA. Falo inglês, falo espanhol, tenho cultura. Sou artista plástico, sou poeta. Mas nada disso adianta para eles, entendeu? Eles não perdoam o meu alcoolismo. Porque eu também já aprontei pra caramba, entendeu? Você já aprontou coisa do tipo. De fazer... De entrar no banheiro, por exemplo, lá de casa e quebrar o boxe todo, entendeu? Me encostar todo, tentar suicídio, três vezes, já. Entendeu? E essa situação, eu estou... Quer dizer, eu estou morando atualmente, sabe onde? No 5º Centro de Saúde. Ando o dia todo catando lata para poder vender, para poder comer. Você viu o que ele falou, né? Eu sou jornalista formado, falo inglês, falo espanhol, sou artista plástico, sou poeta. Mas está entregue às drogas. Quantos e quantos talentos têm sido desperdiçados aqui na Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo todo? Crescimento do número de jovens envolvidos com álcool e drogas, orientações, como proceder depois do tratamento e como ajudar parentes, amigos com problemas com drogas, lícitas ou ilícitas? A gente conversa agora sobre esses assuntos com o coordenador de capacitação do CAPS, Jefferson Oliveira, e a psicóloga Mariana Chagas. Eles estão aqui no estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Jéssica. Pela experiência de vocês, por que tem sido cada vez mais frequente as pessoas procurarem, experimentarem as drogas e acabarem viciadas nessas entorpecentes? Bem, Jéssica, o fenômeno do uso de drogas é algo complexo, que envolve uma série de fatores. Então, a gente tem que sempre avaliar cada caso, né? Então, a singularidade do uso das substâncias psicoativas. A gente tem que avaliar a história dessa pessoa, sua inserção no contexto social, quais foram as possibilidades que ela teve na vida, possibilidades de construção de projeto de vida. E lembrar, inclusive, que nem todas as pessoas que fazem uso, que experimentam drogas, né? Listas ou ilícitas, elas vão realizar uma dependência química. Apenas uma porcentagem pequena, cerca de 15% é o que a literatura traz, dessas pessoas que utilizam vão realizar dependência. E a gente tem que lembrar que a gente está inserido em uma sociedade, uma sociedade de consumo, uma sociedade que traz uma... Que exige uma série de elementos. De recursos, elementos e uma sociedade do consumo, do ter as coisas, do consumir as coisas. Então, isso acaba levando muitas pessoas também a procurar uma... Algum tipo de situações, né? De paliativos, né? De paliativos, que possa fazer com que a pessoa suporte mais a vivência dessa realidade. E por que é tão difícil as pessoas procurarem ajuda? Diante de um problema difícil, de dependência, por que as pessoas resistem tanto em ir a um centro de tratamento, a buscar uma ajuda mesmo? Olha, Jéssica, o grande problema do uso de drogas é a questão do estereótipo e do preconceito em relação aos usuários. Então, a gente tem uma sociedade que, de alguma forma, discrimina, né? Que consideram essas pessoas como pessoas que usam porque querem, se elas quisessem parar, poderiam parar. Geralmente, taxam esses usuários como vagabundos, pessoas sem o que fazer. E isso acaba fazendo com que o usuário, né? A situação dele se agrave mais e ele busque cada vez, mergulhe fundo nessa questão do uso de drogas, uso de entorpecentes de modo geral. Então, o preconceito, ele é muito frequente, às vezes, entre o próprio usuário, entre os familiares e a sociedade como um todo. Além do próprio desconhecimento, né? Dos recursos que o sistema de saúde disponibiliza para esse tratamento. Então, assim, o acesso a essa informação também influencia que a pessoa não saiba a que recorrer, né? A que dispositivo de saúde recorrer. Eu queria que a gente parasse um pouquinho a entrevista e vou pedir o depoimento de uma pessoa que é ex-dependente química. Ela prova que quando a gente quer se ajudar, a gente pode vencer o vício. Sheila morava na rua, bebia, se drogava e foi atendida pelo CAPS. Hoje, ela tem onde morar, ela trabalha, já faz planos para ajudar os amigos que fez na rua. Então, apesar dela estar limpa ou ter conseguido se livrar desse vício, ela não está 100% feliz porque muita gente ainda sofre no mundo das drogas. Ouça o depoimento dela.